Olá meus amigos e amigas do canal da classificar sejam muito bem-vindos hoje eu vou apresentar para vocês estou aqui é um Chevrolet Celta LT 1.0 flex ano 2012 com os detalhes do este hatch este excelente custo-benefício um veículo de qualidade você que busca economia baixo custo de manutenção carro que vai satisfazer muito bem aqui os detalhes dele veículo possui manual chave reserva certificado de garantia de procedência os quatro pneus novos calotas originais uma olhada na lataria do veículo lateral não tem nenhum detalhe carro extremamente novo aqui protetor para chuva já original vou abrir aqui para vocês note que a chave já tem alarme vamos ver aqui a parte interna o acabamento aqui da porta revestido em tecido ele possui vidros elétricos travas também elétricas setor visores são manuais alto-falantes dianteiro uma olhada aqui na parte dos pedais da acomodação do motorista os bancos aqui são revestidos também em tecido note o acabamento dos bancos estão impecáveis o câmbio do veículo é manual de 5 velocidades você tem aqui um som MP3 player com entrada auxiliar USB ele possui ar quente desembaçador limpador traseiro que você tem também travamento central das portas vou ligar ele para vocês uma olhada na quilometragem lembrando que é ano 2012 o veículo é completinho tem direção hidráulica meus amigos está procurando um veículo para o seu dia a dia um excelente custo-benefício veículo com baixíssimo custo-manutenção completinho este é o carro para você é um Chevrolet Celta versão deste aqui LT motor 1.0 flex ano 2012 ele contém manual e chave reserva uma olhada aqui ó certificado de garantia de procedência vamos olhar a parte traseira agora do veículo para mostrar mais detalhes para vocês vamos olhar aqui na parte traseira ele contém dois encostos de cabeça os bancos são rebatíveis o que amplia o interior do seu porta-malas meus amigos estão querendo saber o preço deste carro? é só acessar nosso site vocesdecarro.com lá você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores lembrando que fazemos trocas e financiamento acesse e envie sua proposta lembrando também que lá contém todas as fotos do veículo incluindo as fotos internas e externas você pode olhar melhor as fotos pelo site uma olhada aqui na parte do porta-malas é um carro que traz uma boa abertura apesar de ser um veículo hatch as borrachas também estão extremamente novas lembrando aqui também que com os bancos abatidos se amplia o interior do seu porta-malas dá uma ampliada nele é meus amigos está procurando um veículo acessível um excelente custo-benefício um hatch de qualidade economia conforto da direção dos vidros da trava elétrica este é o carro para vocês Chevrolet Celta LT 1.0 veículo flex ano 2012 ele está vinda aqui na classificarros rua Carolina Florencio no Guanabara em Campinas nosso telefone 3243-6665 e acesse nosso site vocedecarro.com é amigos esta é classificarros negociando veículos e fazendo amigos entre a loja